E agora, Celso Venise! O homem do tempo! Olá amiga, olá amigo! Sextou! Ih, que sexta-feira bonita pela frente, hein? Clima seco no interior, baixa umidade relativa do ar continua, a bolha do continente continua determinando frentes frias, desviando pro Oceano Atlântico, que nem tá lá no mapa, na foto do satélite. Saindo pro mar, o resultado é o fim de semana de muito aproveitamento em todo o sudeste. Praias à vontade, calor, parece verão, inverno? Eita, longe de ser inverno. Calor no fim de semana, sábado e domingo com temperaturas em elevação, litoral com calor de 28 a 29 graus, no sábado, no domingo, muda o vento por causa da frente fria que passa lá distante em alto mar, mas não acontece nada, só baixa um pouquinho a temperatura e venta um pouquinho mais. Mas é um final de semana de tempo quente em todo o interior, com 33 a 34 graus, 30 graus na região central, na capital, 28 a 30 graus. Tempo de aproveitamento, comerciantes das praias felizes da vida, aproveitem porque o fim de semana da semana que vem não deve ser igual, deve romper aí essa massa de ar quente que tá, enfim, uma frente fria por aí. Deve vir, vamos confirmando. Um abraço a todos! Um abraço a todos! Um abraço a todos! Legenda Adriana Zanotto